O Estrelando só está começando. Minha entrevistada de hoje, Yara Chalela, ela vai falar sobre contos de fada. E logo depois, Agenda do Estrelando e Dicas com Márcia Bernardo. Não saiam daí. Minha entrevistada é do signo de aquário, tem a lua em peixes e o ascendente Délia Toro. Ela é psicóloga, especialização em psicologia analítica, mestrada em educação, professora, orientadora, supervisora e tem um consultório particular que atua como terapeuta. Ela é Yara Chalela. Ela já esteve no programa, outra vez, falando sobre sincronicidade. E hoje eu pedi para que a Yara viesse ao programa a falar sobre contos de fada. Yara, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Você está presente aqui no programa. Adorei a sua última entrevista. Muitas pessoas visualizaram, assistiram e comentaram. E hoje o tema que eu gostaria de saber era mais sobre os contos de fada. Você é da linha da psicologia analítica, não é, Yara? Isso. Qual é o significado dos contos de fada? Bom, os contos de fada tiveram muitos significados. Originalmente, é importante dizer que eles eram destinados a adultos. E a temática tinha muito mais violência. Enquanto os mitos falam sobre o desenvolvimento do inconsciente coletivo, os contos de fadas falam sobre o desenvolvimento pessoal. Ou seja, eles têm uma finalidade muito importante, que é mostrar para as pessoas quais são os desafios da vida e como elas podem fazer para driblá-los ou então aprender a conviver com eles. Uma das temáticas mais importantes do conto de fada é o mal. E uma pergunta que Marie-Louise von Franz, uma Junguiana especializada em contos de fadas, se fazia e nos fazia, era o que fazer com o mal? Nós fazemos mal ao mal? Bom, nós nos identificamos com ele, então. Nós fazemos bem ao mal? Bom, ele vai achar que ele nunca vai precisar deixar de ser mal. Ele vai poder crescer cada vez mais. Nós não fazemos nada com o mal ou nós procuramos nos afastar do mal? Os contos de fadas, eles nos ensinam qual é o momento de cada uma dessas estratégias. Por exemplo, o momento de se afastar, quando o herói não está pronto para aquilo que vai ser uma demanda para ele, então ele se protege. O momento de fazer mal ao mal, que é lutar, enfrentar, tentar destruir, de alguma forma aniquilar este mal. O momento de fazer bem ao mal, que é ser generoso e tentar dissolver o mal, quando o mal, por exemplo, teve uma origem traumática ou qualquer coisa assim. E com essas possibilidades, os seres humanos vão aprendendo a lidar com as realidades da vida. Os contos de fadas, eles eram narrados, eles eram narrados coletivamente, eles eram narrados em família, nos momentos em que nós não tínhamos coaches, terapeutas, pastores, orientadores espirituais, mas nada disso. Nós tínhamos modelos heróicos que ensinavam as pessoas como tentar obter um final feliz, restaurando algo que originalmente havia se quebrado, algo que originalmente havia sido, entre aspas, amaldiçoado, tirando o encanto, então, certo? Aquele encanto ruim. Ao mesmo tempo, eles mostram também que o herói, ele não tinha que ficar deitado dormindo. Não é aquele conto de fadas, asséptico, em que o herói, de repente, acorda e tudo se resolveu. Não. Mostra que havia toda a necessidade de um desenvolvimento pessoal, de um esforço pessoal, e que, em nome desse esforço, de repente, entidades sobrenaturais, no caso, fadas, gnomos, elfos, etc., interagiam e permitiam, então, que o herói tivesse sucesso, certo? Nos contos de fadas, a não ser um ou outro, o herói geralmente tem sucesso. Existem contos de fadas tristes, em que o herói, infelizmente, sucumbe dentro de uma história, por exemplo, com a menina dos fósforos, que é um conto de fadas extremamente triste, que, no entanto, também nos ensina algo, que é o de não ser imediatista. Certo? A menina tinha fósforos, nevava, ela tinha fósforos para vender, nevava, e ela, no desejo de se aquecer e imaginar uma cena que ela via através de uma janela, foi queimando todos os fósforos e morreu. O que mostra também que, assim como o conto de fadas nos ensina o que fazer, muitas vezes, ele nos ensina o que não fazer, o que é muito importante também. Também. Certo? Então, os contos de fadas, eles têm uma finalidade didática, eles são educativos. A maioria deles começava com Era Uma Vez? Sim, é um tempo fora do tempo. Esse tempo chamado Ilo Tempore, I-L-L-O com um tracinho, Tempore, em latim, significa o tempo do inconsciente, o tempo do mágico, o tempo do fantástico, o tempo do maravilhoso. Não é o tempo de Cronos. Certo? É Cronos. É um tempo fora do tempo. Por isso mesmo que ele se refere a um fenômeno coletivo e não individual. Entendi. Você falou, você citou agora a história, esse conto, a maioria dos contos de fadas falam que tem um final feliz. Sim, é a finalidade deles. A finalidade do conto é manter um equilíbrio, vamos dizer assim? É restaurar um equilíbrio que tenha sido perdido, restaurar uma figura que tenha faltado, por exemplo, uma figura materna, por exemplo, uma figura de amor. Então, eles falam de um arquétipo muito importante, principalmente os contos destinados às meninas. Eles falam do arquétipo da coniúncio, da conjunção que é representado no conto de fadas pelo casamento. E aí, quando casou, foram felizes para sempre. É porque acaba ali o conto, certo? Então, pode acabar sendo feliz. O conto acaba na festa, na festa de casamento. Então, foram felizes para sempre. como tudo isso é construído no imaginário de uma criança? Bom, a criança... o conto de fadas? Porque, assim, sempre tem a mãe, uma filha, a bruxa, as dificuldades, até o final feliz de um casamento com o príncipe. Ou seja, é uma das histórias. É a mais comum. É a mais comum. Das meninas. Como é que isso é construído? Isso é bom para o imaginário, para a criação? A palavra bom é uma palavra difícil. Não é nem bom, nem ruim. É natural. É construído assim. A criança, ela passa, depois que ela começa a se entender como pessoa, ela tem uma fase muito interessante, certo? Que é a fase exatamente do maravilhoso. É a fase em que tudo é mágico. Ela é uma fase que, por acaso, se chama mágico-fenomenológico. Ela observa os fenômenos e ela dá a eles uma razão mágica. Ela acha que é mágico, por exemplo, acender uma luz mexendo no interruptor. Ela não conhece todo o trajeto que acontece dali. Ela acha que é mágico ela desejar algo e aquele algo acontecer. Ela acha que o mundo é mágico, tudo é muito mágico. Ela observa os fenômenos e não se preocupa com uma explicação racional. Ela não está interessada em uma explicação racional e, às vezes, também não compreende. Então, faz parte da vida da criança a fantasia. E a fantasia vai ajudar justamente a criança a fazer um contraponto com a realidade. A fantasia vai ajudar a criança a desenvolver sua criatividade e perceber que ela pode viver como se fossem dois mundos, o mundo do cotidiano real e o mundo onde ela brinca, onde ela não tem limites, onde ela pode voar, onde ela pode ser princesa. Isso não é danoso, isto é necessário. Agora, o que pode se tornar danoso é o exagero e a fixação na magia. Entendi. Ou seja, chega uma hora em que a criança precisa saber o porquê das coisas, certo? Ela precisa saber que as histórias são histórias, que os contos são contos e ela quer várias vezes repetir o mesmo conto de novo, conto outra vez e agora eu quero assistir de novo até ela conseguir compreender bem e depois ela volta revigorada para a sua vidinha de aprender o ABC. Entendi. Eu tenho mais perguntas para te fazer, aliás, diversas para o segundo bloco, tá bem? Então saia daí, voltamos já. Para ser associado ao sindicato é muito simples, nós temos as informações para você no próprio site do sindicato. Está lá escrito associar-se. Você clica na tela e lá vai ter toda a relação de documentos que você precisa apresentar e quais são os benefícios e vantagens do nosso associado. Mas eu posso destacar para você, assim, num primeiro momento, o principal aspecto que nós temos são os benefícios até mesmo de percentual de desconto no clube do condomínio, vantagens efetivas em relação à comunicação e à parte jurídica que sempre é importante e que causa muito transtorno muitas vezes. Nos procurem, venha conosco. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A Escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 32849714. Santos. Olá! Temos uma tensão no céu entre Marte e Urano. dois astros quentes e secos. Essa relação é indicadora de precipitação, impaciência, agressividade. Então, é bom estar ligado porque esses ingredientes ocasionam conflitos e acidentes. Aliás, tensão entre Marte e Urano é uma indicação clássica em Astrologia de acidentes. Por isso, é melhor a gente se observar nos próximos dias. Mas, por outro lado, temos um auxílio. Vênus no signo de Libra. Signo que ela rege, está em domicílio, que favorece buscarmos entender o outro lado, mais flexibilidade e suavidade nas relações, controlando até os nossos ímpetos mais agressivos. É bom para harmonizar e buscar o equilíbrio. Uma outra coisa, Vênus em Libra favorece o relacionamento amoroso, a parceria. Então, vamos aproveitar também. Até a próxima semana! Apoio Euro Materiais para a Construção e Reforma Praça dos Andradas 110 em Santos. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 11 de agosto o curso Radiestesia Prática. No dia 13 de agosto, curso básico de Astrologia para iniciantes. No dia 29 de agosto, excursão para o Fenômeno do Algodão. Informações 13-3284-9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional Módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13-3326-3083. Voltamos ao segundo bloco. Na entrevistada Yara Chalela, estamos falando de contos de fada. Yara, essa relação que existe do imaginário que a gente falou da criança sempre tem nos contos de fada o amor, o ódio, a vingança, o ressentimento, a morte, a luta, o desafio, o conflito. Precisa existir todos esses sentimentos, essas situações para poder mostrar a realidade que nós convivemos com ela. Isso, o conto de fadas é didático nesse sentido. Ele reproduz uma série de elementos e ele mais ou menos ensina a lidar com esses elementos que fazem parte da vida. Então, parece que uma pessoa que contribuiu bastante com os contos de fada foi o Walt Disney. O Walt Disney contribuiu para popularizar os contos de fadas e ele fez uma asepsia nos contos de fadas. Ele limpou bastante a força do mal, o tamanho do enredo, certo? Porque para caber num filme o enredo precisava ser resumido. Isso. Então, digamos assim, burilou os contos de fadas para o público infantil. certo? Mesmo em Disney, os contos de fadas mais antigos, os primeiros contos de fadas eram mais impressionantes. Com todos os recursos tecnológicos que nós temos hoje, os contos de fadas estão mais suaves do que eles eram no início, mesmo nos contos de Disney, reprogramados por Disney. porque, na verdade, os contos de fadas eles foram feitos para serem assustadores. E não para crianças, né? E não para crianças, inclusive. Você comentou sobre isso. Agora, para reforçar a aderência do público infantil, certo? Porque senão o público infantil não iria e eles teriam sido proibidos para crianças depois de determinada, antes de determinada idade, então, para reforçar tudo isso, eles precisaram passar por todo um tratamento. E depois tem o padrão Disney de produção, né? Sim, né? Os mais horríveis ficam lindos. Fica. A bruxa, ela é bonita, ela é atrativa. A bruxa, que significa algo muito importante no conto de fadas, porque ela representa todo o perigo da regressão ao inconsciente, certo? Da regressão ao primitivismo, da perda da racionalidade, da perda, às vezes, da própria vida, etc. Mesmo a bruxa, de repente, ela é uma Angelina Jolie, né? É, não é? Então, quer dizer, esse é o significado que nós temos da bruxa? É, a bruxa representa o arquétipo negativo da grande mãe, aquela capaz de engolir, de puxar de volta para o inconsciente, de fazer perder a vida, né? No conto de João e Maria, você tem claramente uma bruxa que fica esperando o menino engordar para comê-lo. Isso. Né? Certo? Então, aquela bruxa devoradora, aquele aspecto devorador do arquétipo negativo da grande mãe, que faz parte, certo? Do conjunto existencial. A criança tem muito medo da mãe. Isso. E o que significa a questão da cinderela, a branca de neve, a gata borralheira, Isso. Elas todas não tinham mãe. É verdade. Nenhuma delas tinha mãe. Então, digamos assim, a estrutura familiar estava na madrasta, madrasta, que vem de madre e não de má, certo? Mas a madrasta, um pai ausente ou falecido, normalmente, e todo o poder que essa madrasta concentrava. Digamos, a rainha má, etc. Quando vem o elemento novo, o ânimos, o príncipe, né? E algo acontece ali por uma interferência divina, essa menina é resgatada. Ela é resgatada pelo amor e para o amor. Dependendo da versão do conto, acontece uma coisa ou outra com a madrasta, certo? Mas, normalmente, ela é aniquilada, esse mal é neutralizado, certo? E o mal... Porque o vence o bem, né? Sim, o bem vence e, na verdade, é muito importante para o nosso desenvolvimento que a gente acredite que o bem vence. Voltando a Von Franz, ela tem uma frase que eu acho que é muito importante, né? Os contos de fada nos trazem esperança e a capacidade de sentir esperança nos faz seguir em frente e quando a gente segue em frente a gente passa da tempestade. É verdade. A gente atravessa Fazendo um contraponto nisso, você acredita que a gente sempre tem um final feliz? Olha, depende do conceito de final feliz, né? A gente tem sempre a chance de ter um final feliz, sempre a oportunidade. No final dá tudo certo? Olha, depende do que você entende, por tudo certo, certo? Agora, o final feliz ele pode vir de várias maneiras, né? Nos contos de fadas das meninas, feitos para as meninas, ele vem pela coniúncio, pelo casamento, pelo rapaz que surge e por um beijo, por um fascínio, ele vai atrás, ele resgata a moça, né? A diferença hoje é que as meninas já estão entendendo que essa figura masculina que pode resgatá-las pode estar dentro dela e não em um homem concreto. Então, é isso que eu queria te colocar. Existe a Branca de Neve, não é? E todas aquelas figuras. Ah, os desenhos de hoje, os contos de fadas de hoje, o que que diferencia? O que que tem de diferença nesses tempos? Por exemplo, a Pequena Sereia, né? Sim. A famosa. A Aurora, Ariel. a Fula e tal. Existe diferença desses contos de fadas atuais dos antigos? Bom, esses contos de fadas atuais são adaptações de contos de fadas antigos, porque o conto de fadas tem uma característica. Ele é coletivo, ele não tem um autor, na verdade, os indivíduos que compilaram contos de fadas e escreveram, compilaram do social, certo? então ele é espontâneo, por isso mesmo que a gente diz que ele vem do inconsciente, porque ele é espontâneo de um grupo. Entendi. As fadas, certo? São figuras femininas benévolas, a não ser a décima terceira ali que aconteceu um mal entendido, na verdade, né? E ela, no fim, a malévola não era má, né? É, verdade, verdade. Ela estava má porque ela estava magoada, certo? Verdade. Desculpe o trocadilho, mas a verdade é que esses contos de fadas atuais, eles não são recriados, eles são modificados. Tem alguns que não são contos de fadas, alguns são criações da Disney mesmo, certo? Importante não confundir, né? Nem todas as princesas são contos de fadas tradicionais. Yasmin, por exemplo, é uma criação da Disney, certo? A Aurora, de certa forma, foi modificada, né? A Ariel, certo? São criações, então são adaptações contemporâneas, muito bonitas, esteticamente impecáveis, né? De uma plasticidade muito grande, porque elas servem para várias ocasiões. Mas você quer ver um exemplo? Existe uma série de filmes infantis, feitos, em que a Barbie é a figura que está sendo agora a heroína, né? Uma série de filmes. E a Barbie tem um filme que eu assisti com a minha neta e a minha neta ficou assim, toda alegrinha de assistir, em que a Barbie é mosqueteira, certo? E ela salva um príncipe, lá que estava em perigo. E o príncipe propõe a ela casamento. E ela diz ao príncipe, olha, ainda não, eu ainda tenho muitas aventuras para viver antes. A minha neta vibrou com aquilo, aí ela vai viver mais aventuras, ela não vai casar. Eu achei muito interessante, o sinal dos tempos, né? Uma Barbie que, de repente, recusa a oferta do príncipe de se casar em troca dela, tê-lo salvo, por sinal. Então, existe esse contraponto da atualidade, deles colocarem o conto de fadas atualizarem do que se está se vivendo? Existe, é importante a gente transformar um pouquinho isto, porque o conto de fadas, ele foi disseminado em séculos em que a única salvação da mulher vinha através do casamento. Através do casamento, entendeu? Então, a mulher se salvava através do casamento. Ela casava e aí ela ficava livre do domínio da madrasta, da bruxa amada, da rainha amada, de qualquer uma dessas, né? Ela salvava e pronto. E havia interferência, então, de um homem concreto nessa salvação. E não era um homem qualquer, era um príncipe. Yara, você trabalha há muitos anos como consultório. Muitos. E é professora também de universidade, com a terapia, com a psicoterapia analítica junguiana, não é isso? Isso. E me diga uma coisa, são frequentes essas procuras no consultório? Esses assuntos aparecerem como os contos de fada? Aparecem muito em sonhos. É, essa expectativa da criança, da criança do jovem, da mulher, nesse final feliz, nesse príncipe. Não é da criança, do jovem, da mulher, é de todos nós. De todos. Todos nós queremos um final feliz. Acontece que a grande tarefa da psicoterapia é que a pessoa tem que construir o seu conceito de final feliz adaptado à sua realidade. É verdade. É o final feliz possível para aquela vida. Certo? E isso implica muito num trabalho que os terapeutas cognitivos da psicologia cognitiva fazem bastante, com muita propriedade, que é transformar um pouco os conceitos, transformar um pouco os pensamentos, controlar pensamentos, de repente, invasivos, controlar pensamentos irreais, e entender que o conceito de final feliz está ligado ao conceito de felicidade, que está ligado a um conceito teórico de um final que é sempre temporário, graças a Deus, porque se ele for definitivo a gente não está mais aqui. É verdade. e entender que o grande trabalho que nós temos é desenvolver o nosso final feliz e ser feliz com o final que nos foi dado. Que lindo. Meu amor, muito obrigado mais uma vez por estar presente no programa e você vai voltar. Eu que te agradeço, é uma grande oportunidade. Muito obrigado. E uma ótima semana a todos vocês. SICOM A mão amiga no momento certo Avenida Conselheiro Neves 472 Telefone 3326 3083 33